Então, como ver a nota após responder a prova? Vamos mostrar aqui, responder a questão 8, vamos responder a questão 9, no caso é a última questão. Estou dando um exemplo do aluno que chuta, chutou tudo aí, não sabe, não está sabendo de nada, não estudou, não se preocupou, também não quer ir atrás, pesquisar antes de responder, chutou. Vamos ver aí o que acontece, deu um chute aí. Então, terminou a última questão, clique em enviar. Essa ferramenta do Google, Google Formulário, é maravilhosa. Enviar, chega até a mim diretamente e agora você já vai ver sua nota de imediato, ver sua nota e seus acertos. Está processando, está enviando. Próxima tela, ver pontuação, quer ver sua nota. Então, vamos lá, clica aqui, vê pontuação e vamos lá. Vai sair sua notinha, para você ter uma base, como é que está a sua aprendizagem, como é que está o seu estudo. Então, vejamos. Também pode fazer comentários sobre as aulas, aproveita e comenta lá. Escreve lá no YouTube, eita, poxa, que para Pelé eu estou muito longe, não acertei nenhuma no chute. Nota zero. Então, cuidado aí, pequeno gafanhoto, que curte tudo a mais. Fora mais professor, tira mais dúvida. Ok? E que Deus nos dê saúde e paz. E o resto a gente corre atrás. Até a próxima. Tchau. Tchau. E aí